Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Estava sorrindo de saudade da alegria que esquenta a cidade Só amizade em você, dando um rolê Desde janeiro, sol e cerveja, a alegria dessa onda que me beija E me arrasta pra mostrar que ainda temos fé Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Chegou a hora, estou à vontade Novas canções iluminam a cidade, braços abertos, pés descalços Desculpirei, é, estava pensando na verdade Só quero estar no meio dessa cidade, onde a viagem é meio metro Pra ficar de pé Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Estava sorrindo de saudade Da alegria que esquenta a cidade, só amizade em você, dando um olhar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a alegria A alegria dessa onda que me beija E me arrasta pra mostrar que ainda temos fé Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Mas se você vier, veja e me abraça, pois eu vou atrás Não pense que escapa qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Qualquer motivo, só pra estar onde você estiver Eu vou atrás